Polícia Militar, Força Tática, Primeira Companhia Independente do Promorá, chegando agora aqui na Central de Flagrantes, a ocorrência, informações aqui que é arma de fogo. Os policiais estão chegando agora aqui na Central de Flagrantes com essa ocorrência. Queremos conversar agora aqui com os policiais dessa viatura tática da Companhia Independente do Promorá, sabendo mais informações, como se procedeu esta ocorrência. Positivo, positivo. A gente fez uma opção lá, a ativa de localizar uns elementos aí que tem mandado de prisão. E encontramos esse 38 aqui na casa do rapaz aí, do Gair. Já é conhecido, o irmão dele está preso, é um dos chefes da região lá. Ele tem assumido aí, às vezes, do irmão e agora vamos botar ele guardado pelo menos uns dois dias aí. Ele é maior ou é menor de idade? Maior. Como foi que você conseguiu essa arma de fogo aí? Essa é a primeira vez no qual você é preso. Ele não fala nada. Entrando agora aqui na Central de Flagrantes, sendo conduzido pelos policiais da Força Tática da Companhia Independente do Promorá, mais uma ocorrência com sucesso, o qual onde os policiais tiraram de circulação mais um inimigo da sociedade. Aplausos Aplausos Obrigado.